O tema da nossa aula será substantivo. Nós vamos estudar, principalmente, dar ênfase aos tipos de substantivos. O que é substantivo? É uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, substantivo é tudo isso. São palavras que dão nome, que nomeiam, que dão nome a objetos, mas também a fenômenos naturais, a lugares, as nossas qualidades também, as nossas ações, entre outros. Então, nós vamos, como eu falei no início da aula, vamos dar ênfase principalmente aos tipos de substantivos. Então, os substantivos são classificados em nove tipos. Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Vamos estudar detalhadamente cada um deles. Vamos aqui iniciar pelo substantivo comum. Os substantivos comuns são as palavras que designam seres da mesma espécie, de forma genérica. Exemplos. Nós temos pessoa. Então, quando eu falo pessoa, pode ser homem ou mulher. Essa palavra, ela não especifica gênero, por exemplo, masculino e feminino. Eu posso usar essa palavra para me referir a os dois. Gente, também. E a palavra país. Ao falar essa palavra país, pode ser qualquer um. Qualquer um país. Então, ao citar essa palavra, se eu não citar o nome do país em específico, a gente não tem como saber. Então, por isso que são os substantivos comuns. Substantivo próprio. Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades e estados da mesma espécie. Então, quando eu falo grafados em letra maiúscula, são iniciados com a letra maiúscula. Nós temos aqui os exemplos Brasil, São Paulo, Maria. Nome de país, cidade e de pessoa. Então, podem observar que estão iniciados com letra maiúscula. E, como já foi falado, especifica. O país está especificando. Brasil, a cidade está especificando. São Paulo. E a pessoa está especificando com o nome de Maria. Então, particulariza os seres. Nós temos aí o substantivo simples. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Exemplos. Casa, carro, camiseta. Substantivo composto. Diferente do substantivo simples, os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. E nós usamos o hífen para usar entre essas duas palavras. Nós temos aí, como exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Nós temos aí, substantivo concreto. Os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas. Sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Nós temos aqui exemplos. Menina, homem, cachorro. Uma coisa real que você pode ver, que você, que tem certeza, que você pode olhar, sentir, palpável, né? Então, está aí os exemplos. Nós temos também o substantivo abstrato. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, já não é mais voltado para seres, para objetos, para lugares. São aqueles que estão voltados mais para os sentimentos, as qualidades, as ações, o estado em que a pessoa se encontra muitas vezes, né? Então, nós temos aí, como exemplo, beleza, né? Que é uma qualidade, alegria, que é um estado que a pessoa tem e bondade, que está relacionada à ação. Vamos aqui para substantivos primitivos, né? Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras, né? Nós temos aqui os exemplos. Casa, folha, chuva. São, não são palavras derivadas de nenhuma palavra. Substantivo derivado, diferente do primitivo, esse substantivo, ele vai derivar de outra palavra, né? Os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Exemplos, casarão, é derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de chuva. E nós temos aqui também o substantivo coletivo, né? Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres, né? Então, nós se referimos a esses, a esses, é... Usamos uma palavra para nos referir a esse conjunto de seres. Exemplos, flora. Usamos esse substantivo para nos referir ao conjunto de flores. Albo, para nos referir ao conjunto de fotos. Colmeia, para nos referir ao conjunto de abelhas. E assim, sucessivamente, né? Existem várias palavras que são classificadas como substantivo coletivo, né? Aqui apenas coloquei esses três exemplos, mas existem muitas outras palavras. E assim, sucessivamente, né?